O que que te motiva, assim, de continuar, por exemplo, né, o que que você vê que faz uma pessoa ficar desmotivada na hora de emagrecimento? Porque o que mais tem, e aí você me cuide se eu estiver errado, mas é a minha visão, são pessoas que já tentaram várias vezes emagrecer, né, ou mudar, enfim, qualquer coisa na vida. Mas a gente tá falando aqui de emagrecimento. O que mais tem é pessoas que tentam e param. O que que te motiva a não parar? E como que você, você que tem seus alunos, sabe, como é que você faz pra essas pessoas não desistirem, sabe? O que que faz uma pessoa não desistir? Qual é seu porquê? Por que que você quer emagrecer? Aí o aluno fala pra mim, por que eu quero me vestir bem? Não. Seja mais profundo que isso. Por que que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero pros meus amigos me pararem de zoar. Não. Seja mais profundo que isso. Por que que você quer emagrecer? Aí a pessoa começa. Achar dentro dela o porquê. Porque o seu porquê, o seu motivo, é um propósito potente. É isso que te dá vantagem no dia mau. É lindo, Lutz, dar o primeiro passo. A galera fala, o primeiro passo é o mais difícil. Discordo. O primeiro passo é o mais fácil. Dopamina no talo. Agora eu quero viver no dia mau. Então, é o seu porquê que vai te dar a vantagem que você precisa. Qual que é a vantagem que você precisa? Olha o seu porquê. Olha atrás. Olha a dor. A dificuldade. Seja escava, sabe? O seu porquê é algo que tá dentro que você tem que escavar. Escava, escava. Você vai achar. E quando você descobre o seu porquê, nada te para. Você fica inabalável. Então, sim, as pessoas começam e param. Mas eu te garanto, uma pessoa com um porquê, claro, ela descansa. Ela não para, não. Num dia bom é fácil, né? Num dia bom é fácil. É muito fácil. Aquele dia que você acorda e fala assim, não, hoje eu tô foda. Você consegue fazer tudo. Você fica produtivo, você vai pra academia, você faz a porra toda. Agora, no dia que você acorda um pouco piorzinho, já fica difícil, cara. Eu mesmo, eu erro muito nisso, assim, de... Às vezes num dia que tá... Você cria isso, né? Você fala assim, pô... Pra mim, todos os meus dias eles são meio que iguais, assim, de tempo, de trabalho e tudo mais. Mas tem dias que às vezes você acorda por algum motivo que ninguém sabe porquê. Você acorda meio pra baixo, sei lá. E eu falo, não, hoje tá muito corrido. Eu não vou que ir pra academia. Sim. São várias desculpas que vêm na hora. Justamente por isso que eu falo pra você programar a sua rotina, né? Pra você programar a sua rotina, programar... Perdão. Programar aquilo que você quer. Tudo certinho pra que... Quem programa, quem se antecipa, governa. Então, quem tem o poder de programar antes de organizar, antes pode improvisar. Então, é o seguinte... É... Eu programei minha rotina aqui. No dia mal, vai ser mais fácil. Do que você tá desorganizado com a sua rotina, no dia mal vai ser pior. Então, assim... Por isso que eu falo. Antecipa. Projeta. Organiza. Tá dois passinhos pra trás. Vê o que tá precisando. Aquilo ali que eu preciso mudar. Beleza, eu vou ajustar isso. Porque o dia mal vai vir. Não vai vir pra ficar. Mas vai vir. E um dia mal é capaz de te derrubar ao ponto de demorar a você levantar. Então, vamos fazer o seguinte. No dia mal, eu vou se esforçar mais. Vou usar o tempo ao meu favor. Vou usar a minha organização que eu construí. O castelinho que eu construí no dia bom. Pra tá firme aqui no dia mal. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o dia bom é um dia de construção. É um dia de você construir pra quando a tempestade vir, você não ceder. Entende? A tempestade vai vir, cara. Vai vir. Vai vir por um dia, uma hora, um mês, um ano. Acho que isso é uma das coisas mais sábias que tem. É você... Não prever quando vai vir, né? Porque não dá. Mas, assim, você prever que vai acontecer. É você saber que vai acontecer, assim. De que... Tem vezes que quando a gente entra nessa fase ruim, ou nesse dia ruim. Fica, nossa, por quê, né? Por que que isso aconteceu e tal? Às vezes não tem um porquê mesmo, né, cara? Sim. Eu acredito nisso, pelo menos. Não sei o que você acha, mas... Só de você imaginar que, pô, esse dia vai vir, você sabe quando ele vem. Quando você acorda, você já sabe que é aquele dia. E aí dá pra você... Pô, hoje eu vou ter que nos forçar um pouco mais, mas vai valer a pena, né? Assim, Lutz, eu acredito que nada é por acaso. Então, eu vou ter que discordar de você. Por quê? Porque, na verdade, cara, o dia mal não é um dia mal. Eu chamo de dia de construção de caráter. Então, todo dia que é mais difícil, é mais puxado, tem algo pra te ensinar. O dia fácil também. Mas, principalmente, os dias difíceis. Então, se você tá tendo um dia mal hoje, para e pensa. Fica um pouquinho sozinho com você. Vê o que que tá acontecendo. Sabe? Às vezes, a vida te pega de surpresa. Mas não é pra te derrubar. É porque precisa seguir o fluxo da evolução. Então, a luz da evolução é a luz de dificuldade, cara. De tempestade. Pra você vir maior e mais forte. É assim que você evolui, né? Então, eu acredito que no dia mal, na tempestade, você precisa tirar um aprendizado. Tô tendo um dia mal? Tô. O que que eu tenho que aprender hoje? Hoje é dia de construção de caráter. Ah, você tem aprendizado é só isso. É passar pelo dia hard, né? Eu gosto. Eu gosto do difícil. Eu gosto do desafio. Eu gosto da adversidade. Eu jogo bem com ela. Então, quando a adversidade vem, é onde eu aciono o meu porquê. O meu propósito. Eu lembro lá atrás. Tudo que eu passei pra estar aqui hoje. E aí, eu começo a ação, atitude. E aí, eu começo. Um passo de cada vez. O dia dura 24 horas. É 24 horas lembrando o dia mal que eu venci. Do meu porquê. Se for preciso, eu fico um mês, um ano nesse time. Mas eu sei que essa tempestade passa. E no dia que ela passar, vai ficar o que que você construiu nela. E aí que é lindo. Cara, legal isso. Porque você explodiu minha cabeça agora. Porque, realmente, cara. Teve uma época que eu tava totalmente regulado. Assim, no sentido neurobiológico, sabe? Assim, totalmente regulado. Ciclo circadiano. Fazendo academia, tal. Não sei o quê. Tudo certinho. Não sabe... Sono perfeito. Não sabia porquê. Num dia, eu acordava, tipo, desmotivado a tudo. Um dia que eu acordava, eu sentia que ia ser um dia difícil, sabe? E aí, naquela época, eu ficava... Porra, caralho. Por quê, né? Ficava... Entendeu? E aí, eu fudi a rotina e tal. Mas... Hoje, vendo assim, eu acredito que é muito o que você falou. Esses dias, assim, eles são os dias que... Eles firmam cada vez mais a sua habilidade de manter aquilo que você prometeu, sabe? Esses dias, quando você passa por esse dia, fica cada vez mais fácil. Você manter o que você prometeu pra você mesmo, né, cara? Com certeza. Eu acho que... É um... É uma vitória, Lutz. Mas, quando a gente fala de... Vitória, né? As batalhas que a gente vence da vida. A gente tende até a contar elas, né? Tipo assim... Nossa, esse dia eu venci isso. Esse dia... A gente conta as vitórias, né? Da nossa vida. Verdade. Porque é lindo. Mas a gente não conta as derrotas. E é aí que tá. A chave tá aí. Conta as derrotas também. Aquele dia eu perdi. Mas por quê? Aquele dia foi difícil. Mas por quê? Ah, porque eu tenho que melhorar isso. Verdade. A gente só conta as vitórias. É fácil contar a vitória. O ego... Infla. Agora, conta a derrota. Analisa a derrota. Conta ela também. Eu falo isso porque eu conto elas. Se eu cheguei até aqui, não foi só contando a vitória. Pelo contrário, né? É porque a gente... Isso é todo ser humano. Tem a mania de quando conquista uma coisa, cria-se uma narrativa do herói dentro da gente. Que é o ego que cria. Cria uma narrativa de que, pô, nossa... A minha, no meu caso, era... Nossa, eu morei numa sala comercial. Porra, todo fodido, tá? Não sei o quê. Não dava nem pra tomar banho direito, porque o chuveiro não funcionava. A gente lavava a pia. Lavava a louça na pia no banheiro. Aí eu consegui conquistar o que eu conquistei. Tipo, você queria isso. Mas se você realmente analisar, mesmo... Não foi as vitóriasinhas que você conseguiu, assim. Foi... Você se fudeu muito mais do que você ganhou. Você se fudeu muito mais, assim, muito mais. Se você olhar, eu errei muito mais do que acertei. Justamente. E é aí que eu falo. O cara, ele precisa se fuder pra ele acordar. André, qual o melhor pré-treino? Toma uma gaia pra você ver. Toma uma galha. Você tá lá todo dia, fulminante. Todo dia. Segunda a segunda. Domingo. Os caras batem na minha academia lá, domingo. O que que foi? Tomei uma galha. Vambora, treinar. Isso aí. Cara, o que acontece? As pessoas, elas têm que usar esse combustível também. E a melhor coisa que você faz pro cara é mandar ele se fuder. Vai se fuder, mano. Você precisa melhorar. Você é meu amigo? Então vamos. Você precisa melhorar, cara. Então é isso. Aí o cara chega. Ai, hoje tô num dia mau, não sei o quê. Você plantou. Tá colhendo. Agora vamos melhorar. Já tomou o baque? Vamos melhorar agora. Vamos plantar outras coisas agora. Entendi. Então assim. É, a galera brinca comigo, né? Ah, então quer dizer que gaia, tomar um toco, chifre é o melhor pra treinar. É, o cara não falta no treino um dia. Isso é o que a gente vê. É brincadeira e tudo mais, realmente é. Não, mas é verdade. É, acontece. Isso é pra qualquer coisa. Justamente. O que que fez você estudar pra caralho? Foi o cara te diminuir. Exatamente. É assim, o que que faz um cara ter uma empresa super foda? É um cara falar que vai dar errado. Isso, isso. A gente, é isso, é usar a adversidade ao seu favor, né? A adversidade ao seu favor. Então assim, a adversidade, cara, ela tá ali pra te dar um combustível. Ela tá ali pra te dar um combustível, só que muita gente não sabe usar esse combustível. E aí fica muito difícil, cara. Porque a galera só conta as vitórias. Entende? Então assim, olha pro dia mau, analisa. E vamos tentar mudar a história a partir dos erros e não só ficar contando acerta, 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 acerta. Vitória, vitória, vitória. Entende? E é bom demais quando você consegue, através de um momento difícil, vencer. É muito bom. Sabe? Cara, eu já passei muita coisa difícil nessa vida, então eu tenho propriedade pra falar de dificuldade. Tenho propriedade. Como eu te disse, eu vim do Valo de Equitão, é o lugar mais pobre do Brasil, daí você imagina. Então assim, tá aqui hoje, é uma vitória. É uma vitória. Sabe? A primeira vez que eu vim aqui em São Paulo, eu vim num evento do Érico Rocha. Você conhece o Érico Rocha? Aham. Do Foma de Lançamento? Isso foi... Ah, eu tô usando a pulseirinha dele. Ah, cara. Que massa. Que o Caio, meu lançador, me deu, cara. Nossa, sensacional. Ele falou... Inclusive, foi quando isso? Foi segunda. Chegou um negocinho pra gente. Caraca. Daí ele falou assim... E o Caio, ele é o Caio... Sabe aquelas pessoas que é muito motivado e vai pra academia e não desiste? E aí ele falou assim, ó, você vai por essa pulseirinha porque tem a frase, chega de desculpa. Isso. Aí ele falou pra mim, quando eu... Quando vier uma desculpa na minha cabeça, ele falou, lembra da pulseirinha. Show, cara. Aí eu só posso tirar quando o nosso projeto fazer 100 mil reais. Cara, vai chegar. Vai chegar. Você acredita? Eu vejo que você é um cara determinado, dá pra ver nos seus olhos e vai chegar. Mas cedo ou mais tarde, chega. E a gente tá falando sobre o que mesmo? Cara, você ia falar que você foi no evento. Primeira vez que você vim em São Paulo. A primeira vez que eu vim em São Paulo, Lutz, veio um amigo meu. O Wilke. Inclusive, ele deve estar assistindo agora. Um abraço. A gente veio pra São Paulo no evento do Érico Rocha. A primeira vez que eu pisei aqui, eu achei isso... Falei, caraca. Como é que foi, cara, a sua reação? Porque você veio lá do nada. Isso foi em 2019. Quando começou esse negócio de marketing, o Érico Rocha começou a fazer evento presencial. E eu falei, caraca, olha uma cidade grande como que é. Olha esse pessoal. Eu já trabalhava com emagrecimento. Aí eu já comecei a pensar, mano, esse sistema aqui vai engordar esse povo. Não é possível. E aí, beleza. Aí eu cheguei no evento do Érico Rocha. Aí a gente sentou na frente, chegamos primeiro e tal. E aí, aquele primeiro momento, a gente veio de ônibus, cara. 22 horas de viagem. Meu amigo sentou do meu lado e dormiu. E eu lá, anotando tudo e tal, 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 tal. E ele deu um livro pra gente. Chamava, como criar um negócio na internet do zero. Deu pra todo mundo que tava lá. Tinha muita gente. E aí eu vim no ônibus lendo um livro. Eu li em um dia o livro. Que um dia? Duas horas. Eu acho, mais ou menos. E aí, tinha um... Algum conteúdo lá, que eu não me lembro especificamente qual que era. Mas, que era como você criar um negócio digital. E aí, eu comecei. Comecei, comecei. Fiz meu primeiro lançamento. Zero vendas. O segundo lançamento. Zero vendas. O terceiro. Zero. Quarto. Zero. Eu fiquei um ano fazendo lançamento. Não vendi nada. Minha primeira venda, assim, real, que eu comecei vendendo na internet, foi ano passado. Sabe como que foi? Eu tava no meu quarto. E minha irmã tava na minha casa. Aí, eu falei. Cara, esse negócio de internet, véi. Será que realmente eu vou conseguir fazer o corre-virar com isso? Sabe? Isso tem o quê? Dois anos atrás. E aí, eu tava já... Abri um carrinho. Não vendeu nada. Aí, eu... Aí, era quase meia-noite. Era 11 horas da noite, eu acho. E minha irmã bate na porta no meu quarto. Ô, André. E eu lá no sofá. Hoje é um dia mau. E eu lá no sofá. Aí, minha irmã bate na porta. Ô, minha cunhada acabou de comprar seu programa. Ela queria saber como que usa. Eu falei. Mentira. Sério. Aí, eu abri o computador. Primeira venda. Nunca esqueço. Um ano e meio atrás. Ali, eu falei. É possível. É possível. E aí, graças a Deus, a gente tá indo super bem aí. Mas, foi difícil, cara. Olha, pra você ver. Por que você acha que você passou um ano, tipo, não vendendo? Foi erro técnico teu de tráfego, caralho, ou foi outra coisa? Foi um conjunto da obra. Primeiro, porque eu não só trabalhava com isso. Eu não tinha tempo pra dedicar tanto. Então, foi um nível de comprometimento meu que não foi tão assim. É muito mais difícil do que a gente imagina, né, cara? Do que eles vendem também, né? Querendo ou não. Sim. Então, assim, um ano e meio pra tentar e tudo mais. A pessoa tem que levar muito não e tem que ser resiliente, né? Pra caramba. E aí, tentei, tentei e não consegui, cara. Mas, eu acho que foi justamente o conjunto da obra. Eu não ter um comprometimento. Eu ser muito imaturo. Eu não sabia de tráfego. Nada disso. Eu ia na força do orgânico. Na força do arrasta pra cima, né? Então, assim, pouca autoridade. Muito novo. Começando, assim, né? No conteúdo mesmo, denso. Então, foi um conjunto da obra. Mas, pô, saber que só esse ano aí a gente já tem quase 500 alunos aí. Os programas. Então, assim, mais de 500. Mas, graças a Deus, a gente tá... Até o final do ano pega mil. Pega, se Deus quiser. É a meta? A meta é mil, a meta é mil. E ano que vem é dobrar a meta. É, boa. Mas, é isso, cara. Eu acho que é você ter essa resiliência. Essa paciência. É esse foco. Mas, tudo, mano. Tudo que fez eu não desistir. Todo mundo fala, mano. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Vai, desiste disso. Olha lá o carinha que passava na russa. Olha lá o cara que fala de emagrecimento, que posta vídeo. Foi difícil. Eu ligava a live e dava uma pessoa. E eu falava na live. Não desista dos seus sonhos. Pra uma. Então, assim, cara. É uma caminhada que só quem viveu sabe. Sabe o que que é. Mas, graças a Deus, a gente tá caminhando. Falta muito. Eu tenho metas muito grandes. E um dia a gente vai chegar lá.